Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos guardar com o sol entrando Três minutinhos aí pra gente aguardar pessoal Esperando aí Bom, enquanto isso eu já vou trocando uma ideia aqui galera Sejam muito bem-vindos aí galera A os nossos treinos que a gente vai ter Esse é o primeiro de muitos Tá? Então vai chegando galera Já vai apertando ali o aviãozinho Já vai convidando a galera, tá? Não fica marcando o teu treinão galera Já vai convidando o pessoal aí, tá? Já vai batendo no aviãozinho ali do lado Ali ó, no canto inferior Direito aí do teu telefone Já vai convidando os amigos aí Pra fazer aquele treinão aí com a gente, tá? Galera, essa é a primeira de uma série de lives Que a gente vai fazer Todas as terças e quintas Às 21 horas Tá? Então Já vão chegando aí galera Pum! Pãozinho ali Sejam bem-vindos Regis Tá na área Carla tá na área Sejam bem-vindos Boa noite Já vão convidando a galera aí pra entrar Se preparem aí Porque o nosso treino hoje vai ser show de bola Tá galera? Vamos esperar aí só um tempinho O pessoal ir entrando Se a galera De repente entrar aí Galera Vão entrando A gente vai iniciar o nosso treino, tá? Depois o pessoal vai entrando Vai pegando na metade A gente já vai apertando aí o aviãozinho Já vai convidando a galera pra treinar, tá? Eu vou deixando o pessoal a par aí Sejam bem-vindos Vai ser mais um treinão nosso aí Na verdade Nesse Instagram agora Aberto Que é o meu Tá? Esse é o primeiro de vários treinos aí Que a gente vai estar fazendo Tá galera? Então Já fiquem ligados Já vão apertando aí o aviãozinho Convidando a galera São vários treinos aí Várias formas de treino Tá? Vários tipos de treino Treino de hipertrofia Treino de cardio Tá? São vários Já fiquem espertos aí Pra gente iniciar Eu comecei um pouquinho mais cedo Pra guardar a galera Entrei um pouquinho mais cedo Pra trocar essa ideia, tá? Então pra quem não me conhece ainda Galera Meu nome é Carlinhos Lima Sou líder aqui da equipe Climatinho Tá? A gente tem vários tipos de modalidades aqui Tá? Karatê Muay Thai Cross Training Tá? Encerrado o nosso tempo aqui De espera galera Vou fechar o tempo aqui E já vamos iniciar galera O nosso aquecimento Tá bom? Entender o horário que é galera Olha lá 21h17 já Já vamos iniciar o nosso aquecimento galera Gianni Seja bem-vinda Gianni Os demais aí que for entrando Tá? Já vão apertando aqui o aviãozinho galera Já vão apertando o aviãozinho aqui Convidando a galera aí já Olha lá Vou colocar o nosso tempo aqui Pra gente fazer o nosso Aliás Nosso pré-warm-up galera Nosso pré-aquecimento Não tem tempo, tá? Então eu vou fazendo aqui com vocês Vocês vão fazendo aí junto comigo, tá? Se de repente você quiser É só acompanhar o treino hoje Mas eu aconselho que você treine Faça um treino aí com a gente, tá? Vai convidando a galera A gente vai ter lives aqui Todas as terças e quintas Às 21h Tá bom? Bora galera Cheio de conversa Vamos pro nosso treino aí Se a galera for entrando aí Depois vai entrando Vai convidando a galera Você vai acompanhando aí Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui Aumentar essa luz aqui Eu não tô vendo muita coisa aqui não galera Só acertar um lance aqui ó Aí, beleza Quase lá, quase lá, quase lá Boa! Agora sim galera Agora eu tô vendo A luz tava abaixo aqui Vambora galera Vamos pro nosso treino aí Vamos pro nosso treino aí, tá? Deixa eu perguntar uma coisa aqui ó Perguntar aqui pro Regis Que tá na área Regis, como que tá o som aí, cara? Você tá ouvindo bem a minha voz? Como que tá o som? Tá conseguindo ouvir bem o som? O som aqui no CT? Coloca aí Voz, beleza E som Coloca um belezinha aí também Se tiver legal Tá? Coloca aí galera Quem responde pra mim? Voz e som Voz e som Isso galera Vai apertando ali o coração ali Vai convidando a galera também Galera Precisamos ter o maior número de pessoas possível treinando junto com a gente Serão lives abertas Galera Aproveitem esse momento Convidar aquelas pessoas que vocês gostam Sabe que precisam treinar Manter um condicionamento físico Mas de repente não pode Ou de repente não quer ir pra uma academia agora Tá com medo Tá cabreira Apesar das academias terem os lugares mais seguros que tem Com vários protocolos de segurança Mas vai convidando aí Tá bom? Regis Como é que tá o som aí meu querido? Deixa eu ver outra pessoa aqui Tá top Beleza Voz e som ok Ah Daiane ali Beleza Beleza Fechou Galera Vamos pro nosso treinão aí já então Tá? Vamos lá Separa um pouquinho as pernas aqui pra dar uma base Vamos movimentar galera Só os braços aqui pra frente Primeiro braço direto aqui ó Movimento Vamos montar aqui galera Já foi mais cinco aqui Dez ó Seis Sete Oito Nove Dez Pra trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Braço esquerdo agora Um Dois Três Quatro Cinco Também Seis Sete Oito Nove Dez Os dois braços juntos agora Bora Um Dois Alperna o braço Três Vai pra cima Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Mantenha a perna separada Coloca as minhas mãos no peixe Com o movimento do tronco Só o tronco Dois Três Quatro Cinco Beleza Dez 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 Vai Um Dois Três Quatro Mais uma Cinco Beleza Mantenha a perna separada Coloca as minhas no chão Um Dois Três Subiu Um Dois Três Mais uma Um Dois Três Vai vir pra frente Um Dois Três Mais uma Um Dois Três Padrinho Um Dois Três Junta as duas pernas Tenta tocar com a ponta dos dedos lá no chão Um Dois Três Subiu Mais uma Um Dois Três Subiu Mais uma vez Um Dois Três Beleza Separa de novo a perna Coloca os braços aqui na frente do rosto Um Dois Dois Três Contra o lado Um Dois Três Contra o lado Dois Três Mais uma Agora aqui Pro lado Lateral aí Galera Um Dois Três Mais uma Um Dois Três Mais uma vez Esquerdo Dois Três Contra o lado Um Dois Três Beleza Dá uma Relaxada aí na perna Show de bola Fechou Galera Esse foi o nosso pré-aquecimento Tá O nosso pré-warmar aqui agora Beleza Agora galera Vamos iniciar com o nosso aquecimento Beleza Aquecimento um pouquinho mais voltado pro cardio Vamos elevar aí os batimentos cardíacos Vamos elevar a temperatura do corpo Galera Eu preciso falar pra vocês Três coisas aqui Tá As três coisas são importantes Beleza Primeira galera Você que tá começando agora Comigo aqui Chegou Nunca treinou comigo Não me conhece ainda Tá O que que acontece Façam devagar Conforme vocês aguentam Vai no teu ritmo Tá bom Não queira de repente fazer todas as repetições Todas as repetições Tá Você que já treina Já treina comigo principalmente Já conhece Pode mandar ver Mas o teu melhor Repia Vai pra cima Tá Segunda coisa galera Água Então olha só Eu tenho aqui ó A minha Garrafinha de água Deixa a sua aí do lado Pra que você possa ir hidratando galera Devagarzinho você vai hidratando De golinho em golinho Ó Toma um golinho Deixa do lado Dá uma respirada Beleza Terceira e última coisa Galera Se divirta Você precisa se divertir treinando Senão você não vai permanecer fazendo Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Tudo aquilo que você faz sem se divertir Você não permanece fazendo por muito tempo Tá bom Galera que tá chegando aí Sejam bem vindos Ó Paulão Daniele Dias Sejam bem vindos Vão entrando galera Vão pra cima aí Tá Então primeiro Vai devagar Você fica treinando Segundo Tá Vai no teu ritmo né Segundo Deixa a água Terceiro Se divirta Tá bom Não exige demais de você que tá começando agora Então vamos pra cima galera Vamos lá Prepara Vamos começar o nosso aquecimento aqui agora Como que a gente vai fazer pessoal 20 segundos fazendo pole chinelo 10 segundos fazendo um ski Que é corrida no lugar Depois mais 20 segundos fazendo um squat Que é o agachamento Mais 10 segundos fazendo no lugar aqui ó Corrida no lugar Esquita embaixo Ou corrida estacionária Como você conheceu É importante fazer o movimento corretamente Faz 20 e 10 20 e 10 Descansamos 30 segundos começando de novo Vou fazer isso 3 vezes Vai galera Então deixa eu me pular o tempo aqui Acertar o tempo aqui Você vai se preparando aí Pega aquela garrafinha de água Deixa eu me pular o tempo aqui Galera 20 segundos O pronome que vai estar lá atrás Manda vir aí galera Tá Dá o que melhor Eu costumo sempre falar pra galera que treina comigo A mente ela vai falhar antes que for Tá Então não deixa galera A mente falhar Dá ordem pro corpo pra ir fazendo Tá 20 segundos já foi Vamos arrumar 10 segundos aqui agora Pra gente fazer uns Em baixo Pra gente fazer a corrida estacionária Vamos lá Quase lá Beleza 10 segundos Vou tirar aqui galera Pra gente começar hein Vamos lá Prepara Polichinelo Corrida estacionária Agachamento Tá Corrida estacionária Aí descansamos 30 Prepara lá 3 2 1 Foi Bora Vamos lá Vamos lá 20 segundos aí galera Prazer Eu posso ir mesmo Separa a minha perna Bora Só para a hora que bater o clipe aí galera Vamos lá Mantém Já entra No skip Corrida no lugar Se você tem espaço aí Corre no lugar Vem pra frente Vai pra trás Bora Importante manter o caixa Bora Aê Squat Agacha Sobe Bora Mantenha a respiração Outro lado galera Esqueira pelo nariz Solta pela boca aí O clipe dele é lá embaixo Agacha tudo galera Bora Boa Skip galera Bora Vamos lá Tronco levemente inclinado Contraio do nome Comimenta Não levanta demais o dinheiro Boa galera Foi o primeiro tempo Vamos fazer galera 3 Três dessa aqui Três Sejam bem vindos aí galera Que tá chegando Ana Paula Seja bem vinda Júnior Vambora Vambora galera Vambora galera Vamos treinar junto aí galera Galera que tá chegando Bota bermuda Estamos no aquecimento ainda Vai rolar um treinão aqui galera Todas as terças e quintas aí Prepara 3 2 1 Foi Polichinelo Polichinelo Vamos lá Vamos lá 20 segundos do polichinelo Galera Polichinelo Skipping Agachamento E skipping de novo Abre bem a perna Leva a mão em cima Bora Beleza Já entra na corrida Estacionário Bora Tem espaço Corre Tem espaço Em casa Corre Ó Vambora Beleza Esquadinho Sobe Sobe Bora Vambora Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos terminar essa noite aí suave Vambora Movimento controlado Ó Controlado Bora Força Força Mais um Skipping pra fechar aí Vambora Tem espaço Correu Bora Força Vamos aquecer Bora Fechou Inspira Puxa pelo nariz Solta pela boca Galera Importante controlar a respiração Tá bom Estamos só no aquecimento ainda aí Inspira 30 segundos Vamos lá Puxa lá Mais 10 segundos aí Galera 10 segundos a gente começa a terceira série Galera Mãozinha no avião aqui ó Pum Mete o dedão no avião aí Vamos convidar a galera Foi Polichinelo Bora Vamos lá 20 segundos em polichinelo Galera Para não Só ele vai ter o grip Pra trocar o exercício Vambora Força Skipping Bora Corre no lugar Corre aqui ó Comentrando Bora Vem para trás Prendi Bora Beleza Sport Bora Força nessa perna aí galera Vamos lá Auto Continuo Mais um Continua Porque Concentra lá Não para de fazer Mais um Mais um Mais um Skipping Pra fechar ele Vambora Força Correu Vamos lá Ae, beleza Baixar um pouquinho aqui o som Beleza, aproveita pra dar aquela hidratada, galera Vou pausar o tempo aqui, tá? Vou trocar o tempo aqui já também, tá? Respira, descansa, relata ali Beleza Agora vamos começar no treinão aí já, hein, galera Vamos entrar no treino já Tá, mais saudável agora, tá bom? 20 segundos cada exercício, tá? 20 segundos cada exercício Vão ser 3 exercícios com movimentação E um exercício, galera, isométrico, tá? Vai ficar parado lá, forçando, contração, tensão contínua Trabalhando um grupamento muscular Tá certo? Então vamos lá, deixa eu mudar o tempo aqui, galera Vai preparando aí, toma aquela aguinha Hidrata 20 segundos e 20 segundos também Beleza Deixa a aguinha preparada aí pra que você possa estar hidratando aí, por exemplo, tá? Deixa eu do lado, se quiser deixar aberta já, pra não perder tempo O intervalo vai ser curto Tá bom, galera? Vão ser intervalos aí, tá? De 1 minuto Certo? Vou passar aqui o primeiro treino, galera Se não, 3 treinos Tá certo? 3 treinos aqui que a gente vai fazer O primeiro, squat Tá? Que é o agachamento Beleza Um atrás do outro Depois a gente vai entrar com o abdominal completo Terminou Com o tempo Clique Abdominal completo Beleza Calcanhar No glúte, joelho, no peito Terminou Vira Pra fazer esse trabalho Ó Tá? 20 segundos Terminou Vira E faz a prancha Prancha baixa De braço lá no chão Ó Desceu aqui Certo? Só que tem um detalhe, galera A prancha baixa Vai ser 1 minuto Então vai ser 20 segundos de squat 20 segundos do abdominal completo 20 segundos de escalador Quando virar na prancha A gente vai ficar 3 tempos e 20 Vai dar 1 minuto Terminando a prancha Aí a gente descansa 1 minuto Começamos de novo Beleza? Pessoal Faz o que eu melhore Tá? Se desafie Você que já treina já Se desafie Vai pra cima Tá? E vamos lá, galera Vamos lá Tá? Sejam bem-vindos aí, galera Que tá chegando agora Que não me conhece ainda Tá? Vamos juntos aí treinar Todas as terças e quintas Lives aí, galera No meu Instagram Beleza? Pessoal Vamos começar A soltar o tempo aqui E a gente vai pra cima Beleza? Prepara aí, galera Começamos com o squat O agachamento Vai até embaixo Dá até um teto E sobe Prepara lá, galera Posição 20 segundos 2, 3, 2, 1 Bora Começou Sobe Bora Vamos lá Coluninha sempre reta Não joga o brunco pra frente Bora Bora Vamos lá É lá embaixo Bateu o giro Desce Vai terminar o teu pé Bora 20 segundos Vamos lá Boa Boa É no glúte Direito no peito, galera Vamos lá Bora Mantenha Beleza? Virou no escalador Vai Bora Bota ritmo aí, galera Bora Direito no centro Direito no meio Vamos lá Vem se curtir isso aí Vamos dentro Bora Força Mais um pouquinho Boa Baixou Já entra na prancha aqui Vamos lá Já fica lá Segura Último treino Isso é médico Contrair dentro do domino Trava ele Segura Bora A linha semical aqui A linha semical Vamos lá Primeiro 20 segundos já foi Mais dois É um minuto, galera É um minuto Segura Segura Vai Sobre a linha semical Abdomo contraído Galera Se você está com dificuldade aqui Olha Meio no chão Mas não abaixa o abdômbro Aliviou? Sobe de novo Vamos lá Vamos lá Por isso aí Vamos lá Os últimos retos Seguros aí Vamos lá Segura Contrair uncon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos lá primeira série, tá, respira, dá aquela relaxada, a linha do lado, toma, hidrata galera de golinho em golinho, tá bom, para que você não passe mal, beleza, vamos lá, um minuto de intervalo galera, um minutinho de intervalo, aproveita para hidratar, toma água galera, de golinho em golinho, tá, não toma demais, senão atrapalha o treino, agora, embora, embora, pelo centro, galera, tira esse tempo, esses são os últimos 20 segundos ainda, aí fechou o intervalo, tira esse tempo agora para que você trabalhe na sua mente, tá, como eu falei no começo, a mente falha antes do corpo, não deixe a mente falhar, tá bom, vamos lá galera, bater o vídeo e a gente começa de novo, foi, 25 segundos aqui no squat, vai, quase, mantém o ritmo aí galera, não estica demais a perna, mantém a perna semi-flexionada, ó, e essa não estica ela, vambora, boa, tentou galera, abdominal completo, vai, vamos lá, força, esquerda no peito, então perto do último, vamos lá, sobe bem, bora, escalador, virou, bora, tem o ritmo velho, tem o ritmo lá, tem o ritmo só, não importa, não importa se pega o chão, não importa, só, deixa ele fora, deixa ele fora, deixa ele fora, deixa ele fora do chão, bora, goçado, prepara para a prancha, atuou, prancha, um minuto, bora galera, segura, um minutinho, um minutinho, 30 segundos de mim, mantém, bora, segura lá, segura lá, um tempo já foi, falta dois, mantém, 40 segundos, bora, se tiver difícil galera, joelho no chão, bota o joelho no chão, e boa, para ter uma aliviada, volta, mas não abaixa, vamos lá, segundo tempo acabou, terceiro e último de mim, respira, voltei, está acabando, só mais um pouquinho, o meximento fora não galera, vamos lá, força, 3, 2, 1, beleza, respira galera, boa, fizemos o segundo tempo aí, tá, 1 minuto de intervalo galera, ou seja, 3 tempos aí agora tá, de 20 segundos, tá bom, galera, preciso de vocês, batendo aqui no avião, então, convidando a galera aí, tá, vamos lá, respira, relaxa, primeiro tempo aí de 20, vou botar outro som aqui galera, segundo tempo de 20 galera, indo para a conta hein, entramos no terceiro tempo de 20 segundos galera, agora é o seguinte, bateu o giro ali e a gente começa de novo hein, tá, começamos de novo, bora, terceiro tempo, 4, 3, 2, vai, squat aqui mesmo, bora, mantém o ritmo aí, bora, sem dobrar demais, sem esticar demais a perna quando sobe, mantém dobrado, contraindo a musculatura do padrinho, cincel, bora, beleza, beleza, violentou, abdômen, bora, 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 só fora olha esse batido tipo hein,pla, beleza, tirou, cala a dois, bora, bora, a bem do peito sobe bem 4 bora bora manchar, segura aí galera, não bora não tem um minutinho, um minutinho Se tiver muito difícil, galera, porque a gente vive no chão alto, vive no chão, mas não abaixa, não tem homem também fora, aliviou, saque de novo. Vamo lá, segura, força aí, eu tenho que ir até a última série, galera, vamo lá, vim com o pulso e acabou, vamo lá, segura aí, não abaixa, só se tiver desdizidade, se não, não tem, galera, não tem, vamo lá, vamo em casa aí, galera, vamo lá. 3, 4, 3, 2, 1, yeah, galera, se pensa, respira, se acalma, vamo baixar um pouquinho aqui, vou ficar sem ideia com vocês, vamo parar o tempo aqui. Beleza, galera, essa é a hora de dar aquela acalmada, dar aquela respirada, tá bom? Espera o batimento voltando, dá aquela descansada, tá? Espera a respiração também voltando, tá bom, galera? Para a gente iniciar mais uma série, mais um treinão, tá? Agora, galera, a gente vai trabalhar os membros superiores, fazendo movimentos de hipertrofia, depois a gente vai para a parede para fazer uma isometria, tá? Que é a cadeirinha, galera, ou o sítio alto, tá? Encosta na parede e mantém, forçando e trabalhando a musculatura da perna, beleza? Certo? Vou mostrar um por um aqui para vocês, beleza? Primeiro exercício, galera, apoio aderto, vai trabalhar bem a região do peitoral aqui, abre bem, não é nessa altura aqui a mão, deixa na altura do peitoral aqui, faz um movimento e sobe, desce e sobe, 20 segundos fazendo isso. Terminou, fecha a mão e trabalha o apoio fechado, galera, o apoio fechado, vai trabalhar o peitoral também, mas dá mais ênfase na região do tríceps aqui, tá? Faz esse movimento e volta, 20 segundos também. Terminou, aí a gente vai fazer a isometria, também aqui no chão, certo? Só segura na posição e mantém. Terminou a isometria, galera, da prancha alta, que já trabalha o abdome também, a gente corre para a parede, já em seguida e faz o sítio alto, tá bom, galera? Aqui é a cadeirinha. Vamos lá então, pessoal, prepara aí, posição, bora! Concentra lá, 20 segundos cada um, começamos com o apoio, né, galera? Apoio aberto, abre bem o braço, 3, 2, 1, bora! Solta, 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 força, movimento controlado aqui, ó, voa! Puxa pelo nariz, solta pela boca aí, bora! Fechou, fechadinho, bora, ó, botovelo para trás, bora! Tá molhando com o bíceps aí, bora! Força lá! Terminou que é difícil, joelha no chão, bora! Mais uma, boa! Se for na prancha, bora para aí, galera, bora! Mantém, deixa eu tirar aqui, ó! Tirando aqui, tá mais um aqui, melhor! Isso, segura aqui, galera, bora! Mantém, ó, prancha alta, bora! Respira pelo nariz, sopa pela boca, mantém, galera, bora! Três, dois, um, saiu! Parede, sensual, desce! Isometria, braço fechado, pega, galera, isometria aí! Trabalhando as pernas ali, e abdômen, voltamos para a isometria aqui e fazendo sensual! Respira, galera, mantém, vamos baixo! Bora! Beleza! 20 segundos aí, galera! Descansa! Um minuto para respirar, bora! Aproveita para hidratar, galera, tomar uma água! Vamos lá! Um minutinho de intervalo, tá? Dá aquela descansada aí, recupera! Vai deixando o batimento e voltando ao normal, respiração também! Vambora! Segundo tempo, galera! 20 segundos acabando! No próximo aí a gente retorna, hein! 20 segundos agora! Galera, aperta esse avião! Manda convite, galera! Manda convite aí para quem você sabe que precisa treinar, tá? Tá com dificuldade de treino, quer treinar em casa! Manda convite aí! Vamos lá! Desceu! Vai! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! Sobe! Bora! Vamos lá! Vai! Mais de lado aqui! Vai! Ó! Bora! Se tiver é difícil, galera! Se chega no chão, faz o movimento do apoio, tá? Boa! Boa! Fechou! Vou torrer para trás agora! Bora! Tá valendo crise! Boa! Vamos sair, bora, cabe mais um, cabe mais um, boa, prepara, recha alta, só mantenha a posição aqui galera, trabalhando aqui o abdômen, projeta aqui as rodas para cima, trabalhando sobre todas as costas, bora, segura, só mais um pouquinho, bora, pensa, antes, baixou antes de acabar o tempo, suba a parede, desceu, metrômen, sentiu ao aí galera, vai, mantém, 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 vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, desculpa, bora, mantém o pecado subiu, desce, desce, mantém, força, beleza, uns segundos aí, um minutinho para descansar, aproveita para hidratar, tomar aquela água, respira, dá aquela descansada, você que está em casa, aproveita para dar aquela sentada ali no sofá, na cadeira, mas não relaxa a tua mente, tá, a tua mente tem que ficar focada, concentrada no treino, tá, vamos lá, primeiro tempo aqui, já acabou, entramos no segundo, e mais uma série ali, hein, mais uma sériezinha aí galera, de fazer esse aqui, apoio, aberto, fechado, isometria da prancha alta e o sítio alto, fechou, fechou, segundo tempo, vamos entrar agora no terceiro tempo aí, tá, pessoal, bateu o clipe agora, a gente volta, hein, vamos lá, bora, 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 bora do chão, ó, boa, fechou, fechadinho, bora, subiu, desce devagar, um, sobe rato, desce controlando, sobe rato, força, abre mais um, abre mais um, boa, segura a prancha, exometria aqui galera, contrai o outro bolo, projeta as costas aí pra cima, a musculatura no ar, sente todo o que tem que trabalhar, segura, 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 ok, antes de acabar a gente vai acabar bem, 3, 2, 1, bora, saia de espalda, gostou galera, bora, segura galera, Basta a cabeça lá na parede Segura Basta a cabeça lá na parede Segura na parede aqui Já dá um apoio Vamos lá Cholo Aí galera, beleza? Deixamos o segundo treino aí galera Terceira série do segundo treino Essa é a hora de você respirar Dar aquela descansada Respira, toma aquela água Hidrata galera, deixa o batimento E volta ali aos poucos Vamos lá Um minutinho galera Um minutinho E a gente parte Para o terceiro treino Terceiro treino aqui de hoje Vai funcionar da mesma forma Três exercícios com movimento Porém agora galera Como esse é o último treino que a gente vai fazer A gente vai trabalhar da seguinte forma Plim squat Que é o agachamento do salto Tá? Abaixa Salta Salta O seu primeiro O segundo galera A gente vai lá pra baixo Vai fazer um up and down Que é pra trabalhar de tríceps e abdômen Vamos trabalhar tudo agora Tá? Vou parar o tempo aqui Um up and down Vou fazer de lado aqui Pra você ter um melhor Posição de trancha Alta Apoio Desce Desce Sobe Sobe O último braço A subir É o primeiro camiseta Tá? Esse é o up and down 15 segundos Terminou Você já tá no chão Você vira Tá? Pra cima Aponta os dedos pra lá Trabalhar a arena aqui galera Estoura a bucha Esticando a perna E empolhendo Ó Descundindo Pra trabalhar A região do up and down Beleza? Tranquilo Terminou Levanta E a gente vai trabalhar De meio burke Galera Como que é o meio burke? Burke completo você já conhece Vamos ao chão Troca a perna E pula Vamos trabalhar No meio burke No meio burke Você vai colocar a mão no chão Jogar o pé pra trás Voltar E subir Mão na cabeça E volta Vou fazer aqui Olha só Pou no chão Subiu Se você quiser fazer Tendo mais ênfase nas pernas Você desce aqui Ó Pou no chão Deveiro pra fora Joga a perna Sobe Vai trabalhar um pouco mais A região das pernas Tendo uma ênfase maior E trabalho maior Naquela região Beleza? Esses são os quatro exercícios Plie o squat Up and down Estoura a burke E o meio burke Beleza? 20 segundos cada um Três vezes Puxado? Bora galera Vamos começar aí Prepara Você vai soltar o corpo aqui E a gente começa Respira Vou aumentar Vou aumentar o som aqui Galera Bora Vou até botar um som aqui Diferente agora Pra gente fazer um treinão massa Vou botar aqui galera Na minha galeria Segura aí agora Agora vamos ver Manter essa música aqui Até acabar Puxa pelo nariz Solta a boca Passou? Passou? Só que dá o galeria Vai Sobe Mais um pouquinho Boa Boa Virou Boa 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 Dois. Subiu. Vem o boi aqui, bora! Mais um pouquinho, bora! Mais um. Primeira série, galera, respira. Puxa o ar e deixa o batimento voltando. Bora! Fala, Regis! Tá com o bucho fora já, mano? Estourado? É isso aí, cara! Dá o teu melhor! Bora! Vamos gritar aí, galera! Ver se tem mais alguém aqui. Patrícia entrou outra na área. Salve Henrique. Sinéia. Boa, galera! Boa! Fechou! Galera, um minutinho pra descansar. Vamos retomar, hein? Terceiro treino que eu estou pegando, galera. Puxa o ar aí, vambora! Manda um convite, galera. Ah, mas o meu parceiro não vai treinar agora. Cara, não dá nada! Depois ele vai assistir isso aqui, e aí vai perguntar. Cara, aquele treino lá. Cara, aquele cara que eu tô treinando online com ele. Manda bem, eu tô mandando bem também. Tô indo pra cima. Vamos lá, galera! Vambora! Terceiro e último tempo aí. Vamos lá! Respira, batimento e voltando. Respiração também. Vamos pra terceira série, galera! Plim Squat! Convida, galera! Mete a mão aqui, ó! Pá, pá, pá no avião aí! Vambora! Três, dois, um! Bora! Vem Squatinho, bora! Vou subir o som aqui, bora! Vai, 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 vai! Boa! 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 Força, jogador, subiu, vem o banho aqui, galera, fora! Mais um, beleza, respira, descansa, batimento voltando, vambora, quem tá na área, quem tá na área, show de bola, galera, muito bom, manda mensagem aí, manda mensagem aí dizendo como é que tá, bora, fala Marquinhos, tudo bem, meu querido, seja bem-vindo, Jaciel, seja bem-vindo, bora, compartilha o treino aí com a galera, a gente tá pegando aqui, galera, vambora, esperando vocês no treino aqui, vambora, Aninha, 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 seja bem-vinda, convida a galera aí, meu, dedinho aqui no avião, vambora, terceiro e último treino, intervalo de 20, vamos voltar, vamos voltar, terceira série, galera, terceira agora, vambora, vambora, 20 segundos, força aí, sai do chão, bora, tira o pé do chão aí, galera, vambora, essa é a última, bora, baixou, forte, vamos, 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 mais um pouquinho, bora, mais um, bora, baixou, bora, baixou, bora, baixou, bora, baixou, bora, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força! Subiu! Meio, buraco, iguana! Vai! Força! Vamos lá! Mais um! Mais um! Aeee! Palmas aí pra você que completou o treino! Muito bom, muito bom! Vamos lá! Vou baixar o som aqui, galera! Estou se voltando aí na distração! Galera, aproveita pra hidratar! Mas espera! O batimento voltando! A respiração voltando ao lugar! Voltando ao normal! Pra daí você tomar água! Pra não ter o risco de se empolgar! Tá? Vê se quer respirar! Vê se quer respirar! Vê se quer respirar! Quer tomar água junto! E acaba não dando certo! Então eu espero um pouquinho! A minha que estou falando aqui já está voltando! Hidrata! Beleza! Estou de bola! Vou pausar aqui, galera! Boa! Pessoal! Esse foi o primeiro treino! Aqui! Tá? Do meu Instagram! Arroba Climatin! Arroba Carlinhos Limão! Tá bom? Galera! Acompanhe nossas lives! Nossos treinos! Certo? Todas as terças e quintas! Às 21h15! Convida um amigo, galera! A gente vai encerrar aqui o treino! Mas pega aqui o ovinhozinho! Bum! Bate! Envia pra aquele amigo teu! Aquele seu parente! Aquele seu familiar! Que quer treinar! Mas está cabreiro de repente! Tipo uma academia! Nós estamos com as aulas online aqui, galera! Tá? Nesse Instagram! Todas as terças e quintas! 21h15! Não esquece! O nome do treino hoje, galera! Treino Kamikaze! Beleza? Galera! Hoje é terça! Quinta-feira eu guardo vocês aí novamente! Tá? Pra mais um treinão! Fechou? Galera! Convida! Não esquece de convidar! E uma coisa importante! Mais uma vez! Galera! Se divirta! Independente do que queira que você esteja fazendo, galera! Se divirta! E outra coisa! Esteja realmente lá, galera! Tá no treino? Foca no treino! Tá aqui assistindo as aulas? Tá treinando? Galera! Foco no treino! Não fica a tua cabeça amanhã! Amanhã você resolve! Nos teus problemas! Não! Foca no treino! Beleza? Assim como agora você já treinou! Agora é a hora daquele banho! Aquele descanso! Tá? Se alimentar bem! Porque o descanso também é importante! Beleza? Galera! Tamo junto! Aguardo vocês quinta-feira! Deus abençoe! É nóis! Aquele abraço! Valeu! Valeu!